Deixa eu ser do teu cabelo No dia acordado, sonho com você E aí, e aí, e aí, o som ligado É tá direto, olha aí, tá de fora E aí, eu só quero apostar na cadeira E tenta sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco, pouco constar seu coração E tenta sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menina Pouco, pouco constar seu coração E no outro dia já encerrei Com um lugar que lembre do saioão E cancha pra convencer Doce não é como viver ou não E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E aí E amanhã E amanhã Obrigado.